Não, 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 você vai ficar aí, você vai ficar aí, que agora eu vou puxar um aqui, rapaziada. Qual, qual, qual? Vou puxar um aqui, mas eu vou ter que chamar mais uma convidada na festa. Ih, mas é, sério? Seríssimo. Agora é o trio mais apelão do The King of Fight. Vem, pra cá, Cláudia, minha amiga. Aê, aê, São Paulo! Vamos cantar essa, bem bonita, todo mundo junto. Vem, vem. Me deixa sem ar, me faz viajar, te arrepiar, sobe a montanha aqui no pico, você me conquista, você me vai gostar da vista. Me deixa sem ar, me faz viajar, te arrepiar, sobe a montanha aqui no pico, você me conquista, você me vai gostar da vista. Sabe, Cláudia, eu quero viver. Que vida ainda! Diga quando você vem. Seu malamento mágico, preciso matar essa saudade, não me deixe, você sabe do que sou. Eu faço uma loucura, vou te convidar pra uma aventura, algumas coisas no tempo no cura, você me assura, como bem que você me doa. Seu malamento mágico, preciso matar essa saudade, não me deixe, você me olha. Seu malamento mágico, preciso matar essa saudade, não me deixe, você me arrepiar, sobe a montanha aqui no pico, você me conquista, você me vai gostar da vista. Você me deixa sem ar, mas fica, não me deixe, você me arrepiar, sobe a montanha aqui no pico, você me vai gostar da vista. Seu malamento mágico, preciso matar essa saudade, não me deixe, você me arrepiar, sobe a montanha aqui no pico, você me arrepiar, sobe a montanha aqui no pico. Então me fala, se não valeu a pena esperar, que tudo fica lindo se você for xingar, que o dia não tem graça, se eu não te repassar, que a noite não tem graça, sem você pra gritar. Me disse seu nome, nosso, intenção, se a falta de amor não te deixa, eu peço, eu te faço, me encerrar, eu te faço. São Paulo, eu vou pedir, você me deixa sem ar, mas fica, não me deixe, você me arrepiar, sobe a montanha aqui no pico, você me conquista, você me vai gostar da vista. Você me deixa sem ar, mas fica, não me deixe, você me arrepiar, sobe a montanha aqui no pico, você me conquista, eu sei que vai gostar da vista. A menina cantando bem Por vir ou não, e ver quem não dá O ar de vinte e me faz ver Siga na infância, primeiro nome Arigando na nossa vida Vai voltar na nossa vida Já gostou que eu quero mais É você que eu gosto mais Me promete, eu sei mentir A minha cara, boca, boca, vida Já me enxergue Só a minha vontade Tudo e complicated Você vive absolutista Eu sei que não há nada queatory Esse acertare E eu ato vou te admirar Só a minha vontade Você vive absolutamente Eu sei que não há nada queoping Você vive absolutamente Vai finalizar! Canta minha família! Canta minha família! Que eu digo que você tem conquistar Eu sei que vai gostar da vista Todo mundo vem! Eu sei que vem sossegar Faz viajar, te arrepiar Sobe a outra Que eu digo que você tem conquistar Eu sei que vai gostar da vista Que eu estou... Quem gostou? Aplausos 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 Nossa monstra Perfeitos! Valeu gente! Vamos juntos! Aplausos